Há sempre um sítio para fugir Se queres saber Um sítio onde podes descansar Há sempre alguém para te agarrar Ou te esconder Se vais cair Eu vou-te ver Antes da dança Antes da fuga Eu sei te ver Antes do tempo te mudar Eu vou saber Antes da nova te vestir E te levar A um sítio onde o escuro não chegou Por onde podes ir Um rio para libertar Há sempre alguém para te salvar Se queres saber Se queres sentir outro lugar Há sempre alguém para te dizer Se vais cair Para te travar Para te travar Ir e te lavar A um sítio onde a estrada te deixou Por onde tens que ir Por onde tens que ir Vai unir Tu se faz As canções O caminho de voltar O caminho de voltar Há sempre Que há sempre alguém para te ver Que há sempre alguém para te ver Renovar Renovar Obrigado Tchau 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 Tchau